E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vinland Saga. Simbora assistir o episódio 8, no finalzinho o Thorfinn desafiou o Askeladdys para o X1, vamos ver se vai rolar. Também se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos de Vinland Saga e caso você queira receber os vídeos antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, clica no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Os membros tem vários benefícios da hora, além de receber os vídeos antes, tem servidor no Discord, confere tudo aí e agora bora pro react. Já começou com uma cabra barra bode, nunca cê diferença, mano. Ixi! Senhor Gourmet? Eu já ouvi esse nome antes? Ah, é o lugar que o Askeladdys vive. Ele já tá preparando pro fight. Ah, eles ficaram lá no Fogger e agora vão ficar de boa aí. Será que o Askeladdys tem família, mano? Tipo, filho, esses negócios? Nossa, putão! Não mexe com esse maluco, não! Toma, é isso. Fica suavinho, fica suavinho. Tem uma mulher bombadona ali. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Esse Gourmet aí não tinha mostrado antes, né? Tem uma mulher bombadona ali. Sua Julia, ficou feliz. Esse menino aí, vai ter destaque, né? Tô sentindo que vai. Ah, vai ter o duelo mesmo. Você que não sabe usar, não é possível usar qualquer um, tá vendo? A parada dele usar o Thorfinn, mano, matou o pai e ainda usou o moleque, que ódio. Pior que o Thorfinn não vai matar o Esquelad, agora. Mas podia, eu ia fritar. Mas podia, eu ia fritar. Tô curioso, mano. Quero ver. Vamos lá, Thorfinn. Ah, vai falar, ó. Ou não? Opa! Foi rápido, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho uma pessoa que não me derrubou. Eu tenho uma pessoa que não me derrubou. Ele é bem mais rápido, né? Caraca! Conseguiu tirar a espada da mão dele, mano. Já era. Ai. Eu não sei como que vai acabar esse duelo. É que eu acho que a Elad vai vencer e vai deixar o moleque vivo ainda. Caraca! O que foi? Nossa! Vai deixar ele mais puto ainda. Ele tá fazendo de propósito. Pra fazer ele ficar com raiva, será? Não, mas... Como assim, não lembra da morte do pai dele? Tá trolando. Não, não, não tem como ele esquecer do moleque que ficou junto aí com ele sempre todo. Ele tá falando pra ser desgraçado mesmo. Nossa. Ele vai vencer por conta disso. Já era. Ele fez propósito. Ai, quebrou o braço dele. Nossa, mano. Não consigo gostar desse cara. Ele é um... Mano, ele é um desgraçado. Olha isso. Ele é um desgraçado. O BABAS Ah, é o navio do pai dele. Putz, ainda roubaram o navio, não é verdade? Não posso ter времени que vier? Não é verdade? É verdade. E aí, é o navio do pai dele. Não é verdade, não é verdade? O que é que o Yanza é o último. Não é verdade, não é verdade. Ele sabe que ele não vai atacar de dormir. Igual quando o pai dele lutou, né? Falei que ela ia ter foco, mano 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 Ah, tem na opening isso aí? Uma guerreirona foda? Mano, passa as datas, nunca lembro se teve um time skip. 13, eu acho que tava 12 na última. Acho que passou um ano. Ah, são 11 e 11 aqui. Parece que o rosto dele envelheceu mais. Ah, o rei aí, ó. Ah, o rei aí, ó. Ah, o rei aí, ó. Esse é o Ragnar. Ele é o Ragnar mesmo, cara. Esse rei é irmão do Harald, é isso que eu entendi, eu acho, né? Ela parece mó foda, mano. Ela parece mó foda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que ele é malucão Bom, é isso aí, comenta aqui embaixo o que vocês acharam Não esquece de deixar o like pra dar aquela força monstra Tamo junto e falou!